Resumo da novela, Reis, de 7 de abril de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Reis, quinta-feira, 7 de abril de 2022. Abiel é ameaçado por Dobar. Os vilisteus se preparam para tomar Israel. Mariles diz toda a verdade para Ézer, mas ele se revolta. Legenda por Sônia Ruberti